Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 25 Lucas 2, 25 fala assim Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor Movido pelo Espírito, ele foi ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para lhe fazer conforme requeria o costume da lei Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Ó soberano, como prometeste agora Podes despedir em paz o teu servo Pois os meus olhos já viram a tua salvação Que preparaste a vista de todos os povos Verso 32 Luz para a revelação aos gentios E para a glória de Israel o teu povo O pai e a mãe do menino estavam admirados Com o que fora dito a respeito dele Verso 34 E Simeão os abençoou e disse a Maria Mãe de Jesus Este menino está destinado a causar a queda E o surgimento de muitos em Israel E a ser um sinal de contradição De modo que o pensamento de muitos corações será revelado Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel Da tribo de Azer Era muito idosa Havia vivido com seu marido Por sete anos depois de se casar E então permaneceram viúvas até a idade de 84 anos Nunca deixava o templo Adorava a Deus Jejuando e orando dia e noite Tendo chegado ali naquele exato momento Deu graças a Deus E falava a respeito do menino A todos os que esperavam a redenção de Israel Curve sua cabeça Senhor fala conosco nesta noite Não é apenas um amontoado de palavras Mas é a tua palavra Enquanto ouvimos tua voz Desperta-nos Enquanto ouvimos tua voz Quebra as correntes Enquanto ouvimos tua voz Desperta a nossa alma Enquanto ouvimos tua voz Empodera-nos com a tua glória Enquanto ouvimos tua voz Levanta em nós a tua chama É o que eu te peço em nome de Jesus Amém Eu não sei se você já percebeu Mas as Bíblias de antigamente Entre o último livro do Antigo Testamento E o primeiro livro do Novo Testamento Costumava ter uma página em branco Algumas até duas páginas em branco Entre Malaquias e Mateus Essa página em branco Até você pode reparar na sua aí se tem Antigamente tinha né Uma folhinha, duas Depois as gráficas foram economizando E alguns deixaram só meia página Mas essa folha em branco Ela não estava aí porque acabou a tinta Essa folha em branco Representava um período interbíblico Um período de silêncio profético Um período de 400 anos Não que não houve a manifestação de Deus Mas não houve o registro Da manifestação de Deus 400 anos que os púlpitos das sinagogas Não tinham palavras fortes 400 anos que a revelação era fraca 400 anos de um silêncio Esse período interbíblico São 400 anos sem milagres Miraculosos Sem um avivamento Foi um período geladeira Onde o próprio Deus Decidiu Não derramar revelações Mas enquanto A maioria das pessoas Nesses 400 anos Dizia Olha Não há nada profético Nos púlpitos das sinagogas Não há nada de relevante Acontecendo Há um silêncio espiritual Deus sempre levanta remanescentes Sempre Deus sempre levanta um grupo pequeno Para mostrar que Ele é Deus E de repente No meio desse silêncio Deus toca lá no profeta Zacarias E diz Ó Tua mulher vai engravidar E lá no ventre de Isabel Uma criança começa a ser gerada Ninguém mais Ninguém menos Do que João Batista Que ia fazer um estrago no inferno Um estrago Um homem autêntico Que se vestia de um jeito autêntico E seis meses depois Da gravidez de Isabel Ninguém mais Ninguém menos Do que Maria Foi visitada pelo Espírito Santo E Maria Engravida De quem? Jesus Cristo Sim Havia um silêncio profético Sim Os púlpitos das sinagogas Estavam vazios Mas Deus estava agindo E agora Jesus nasce E Maria e José Vão cumprir o ritual O rito Levar o bebê Para ser apresentado no templo E quando a Maria E José Chegam Com Jesus No colo Para apresentar Eu acho maravilhoso Porque Aparece um homem Um homem que você viu Que há anos Está esperando Uma manifestação Você sabe que o homem É Só ficar gripado Que ele já acha Que Deus vai recolher Né? A mulher enfrenta Um monte de coisa O homem Ele ficou gripado Ele bateu o pé na porta Ele já acha que Que não vai dar certo Simeão Olha para aquele menino Maria entrando no templo José A Bíblia diz que Simeão Já é um idoso Pega o menino Jesus Levanta o menino E a palavra de Simeão Eu li com você Deus Eu já vi o menino Pode me levar Deus Eu já vi A criança Pode me recolher Só que do outro lado Do templo Tinha uma velhinha De 84 anos Que vem correndo também E quando ela olha Para o menino Jesus Os braços de Maria Enquanto Simeão Está dizendo Olha eu já vi Me puxa para cima Deus Eu já vi Encerra a minha história A velhinha vem Ela vê o menino E a Bíblia diz Que ela começa A adorar Veja Eu não vim de São Paulo Aqui apenas Para celebrar 10 anos Eu vim aqui De São Paulo Porque eu tenho Recados de Deus Para vocês Enquanto Simeão Vê o menino Jesus Diz Eu quero subir Ana olha Para aquela criança E diz Eu só estou começando E eu quero declarar A primeira coisa Profética Sobre a tua vida Hoje Você que está Prestes a se aposentar Você que acha Pastor olha Eu estou me preparando Para algumas coisas Lá em casa Se organizarem Para eu entrar Num tempo de descanso Eu quero dizer Que o teu descanso O teu descanso Não está na praia O teu descanso Não está num sítio O teu descanso Está numa pessoa Eu não viajo Para descansar Eu viajo Para conhecer lugar novo Eu não viajo Para descansar Eu viajo Para passear Com a minha família Porque meu descanso Está no Senhor Enquanto Simeão Está dizendo Me leva Porque eu já vi Jesus Ana está dizendo Eu não vou me aposentar Porque eu ainda tenho Coisas para dizer E eu quero dizer Para muitos É que levanta Tua mão para cá Não está perto do fim Você já viu coisas Você já passou por coisas Mas tem coisa nova Para chegar Em nome de Jesus Esse cansaço Vai ser curado Esse estresse Vai passar Quando a gente está Estressado A gente quer Juntar tudo para cima Juntar o balde Quando a gente está Estressado Cansado A gente quer repousar Mas Deus está dizendo Não precisa desistir Eu vou renovar você Enquanto você anda Não precisa tirar férias Eu vou renovar você Enquanto você avança Não precisa sair da escala Não precisa sair da célula Não precisa sair da igreja Eu sei o que você passou Ana Eu sei quantos anos esperando Mas eu quero dizer Não acabou Só está começando Olha para o sermão de isso Só está começando E aí eu queria Meditar um pouquinho Nessa personagem Ana Consegue colocar para mim O Lucas 2,36 aqui? Põe de novo Só o Lucas 2,36 Havia uma profetisa Na minha versão diz Estava ali Fala comigo Estava ali O texto é claro Em dizer que havia Estava ali Ela estava ali Em que momento? No tempo do silêncio profético No tempo que as pregações Dos púlpitos eram fracas No tempo que não haviam milagres Mas ela estava onde? Ao longo da minha vida pastoral Eu já vi pessoas Pastora me Falando Pastor Se eu tivesse eu faria Olha pastor Se eu tivesse tempo Eu estaria Se eu tivesse dinheiro Eu ajudaria Mas a Bíblia diz Que no tempo do silêncio profético Estava ali Ana Sabe o que eu aprendi? É que quem quer estar Está Quem quer fazer Faz Quem quer ir Vai Para de conversa Afiada Porque quem quer Vai Para de dar desculpa A Bíblia diz A Bíblia diz que Ana Estava ali Quer dizer que no período Onde todos diziam Não tem voz profética Não tem avivamento Os cultos são frios A Bíblia diz que ela Não estava nem aí Para o que estava acontecendo Fora dela Ela estava ali Ela tinha 84 anos Ela nasceu no tempo Da folhinha branca Da tua Bíblia Ela nasceu no tempo Onde a teologia ensina É um período interbíblico Bíblico Ela nasceu no período Que todo mundo dizia Não tem ninguém bom Não tem ninguém Que prega bem Não tem ninguém Que ora bem Não tem ninguém Mas a Bíblia olha Para essa mulher E diz Ana A profetiza Vê irmão Deus vai te descolar Do que está acontecendo A tua volta Você não precisa Se parecer Com o que está acontecendo Ao teu lado Você vai se parecer Com aquele que te chamou Você vai se parecer Com aquele que te elegeu Ana vive O ministério eficiente Num período de silêncio Nós nos tornamos Enjoados demais Tudo tem que estar combinando O carro tem que passar Na hora certa O culto tem que estar No horário que eu quero O estacionamento Tem que estar A vaga que eu gosto A minha filha Tem que ser tratada Do jeito que eu quero Se o lugar que eu gosto Sentar Não estiver disponível Eu vou embora Eu quero dizer para você Que o ministério Eficiente de Ana Foi num tempo Que ninguém profetizava Ninguém pregava Mas Deus tem Deus tem algo diferente Com aqueles que se descolam Da maioria E vão na contramão Ninguém prega Mas eu prego Ninguém crê Mas eu creio Ninguém adora Mas eu adoro Adoro Ninguém profetiza Mas eu profetizo Está todo mundo desviando Mas eu permaneço Está todo mundo Indo para a cachaça Mas eu continuo Terça-feira Fire Eu continuo Deus tem algo Para fazer na tua vida Ana é diferente Aí eu escuto Muito assim Não sei se acontece Isso aqui em João Pessoa Mas lá em São Paulo Tem Ah pastor Eu esfriei Porque todo mundo Ao meu lado Esfriou Já viu gente Falando assim Ai pastor Eu Olha Eu Voltei a fumar Porque eu só ando Com gente que fuma Ah pastor Eu estou Avacalhando da minha santidade Porque eu me decepcionei Com o líder A igreja me magoou A igreja me feriu Toma vergonha nessa tua cara A igreja me feriu Eu estou dizendo para você Que num tempo de silêncio profético Num tempo que o púlpito era fraco Deus olha para uma veinha de 84 anos e diz Ana A profetiza Deus tem um título para te dar E esse título vai ser reservado ao dia Onde todos vão dizer Tinha tudo para morrer Mas não morreu Tinha tudo para desviar Mas não desviou Tinha tudo para esfriar Mas não esfriou Tinha tudo para jogar tudo para o alto Mas não jogou Porque tem crente Que ainda adora no tempo do silêncio Tem crente que ainda crê No tempo da folhinha em branco Tudo lá fora está frio Mas o coração está quentinho 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 Sabe o que eu aprendi? É que em dias desfavoráveis a unção é dobrada Em dias desfavoráveis a unção é dobrada Aquele dia que você fala Aquele dia que você fala Eu não tenho a mínima vontade de levantar da cama Levanta Levanta Que se você levantar tem algo diferente vindo Aquele dia que você fala Eu não tenho a mínima vontade de abrir meu comércio hoje Por mim hoje eu baixava as portas e decretava falência É nesse dia com as pernas bamba Com a boca seca Que tu vai para o balcão E você vai dizer É hoje que vem porção dobrada Porque eu vou contrariar a lógica Levanta a mão para cá Em dias desfavoráveis Tem unção dobrada Em dias desfavoráveis Tem unção dobrada Está vivendo dias desfavoráveis Tem unção dobrada Para tua casa Para tua família Tem unção dobrada Ninguém pode parar Põe de novo o mesmo versículo 2,36 Ana A profetiza Ana Filha de Fanuel Fala comigo Filha de Fanuel Acontece algo aqui Que se a gente ler rapidamente A gente não percebe A gente fala assim Olha Aquele ali é filho do fulano Aquela ali é filha do cicrano Mas quando a gente se casa A gente para de dizer De que a gente é filho Para dizer de que a gente é marido Ou de que a gente é esposa Então vamos falar Ali vai o Diego Marido da Carla Ou ali vai a Carla Esposa do Diego As pessoas vão dizer Ali vai o Diego Filho do Antônio Carlos A Bíblia mesmo Em muitos momentos Ela deixa claro Quem é o marido E quem é a esposa Dos seus personagens E uma vez casado A Bíblia não faz mais A citação de quem é o pai A Bíblia só fala Quem é o marido Ou quem é a esposa Ana Marido de Eucana Noemi Esposa de Elimeleque E aí vai Mas aqui está acontecendo Algo muito especial Que não é comum na Bíblia Não é comum a Bíblia Dar a homens e mulheres casadas A referência do nome do pai Ao invés do nome do marido A gente quando casa Deixa de falar de quem é filho Para falar de quem casou Mas a Bíblia diz Que ela não tinha O marido Ela ficou viúva E a Bíblia Não diz o nome do marido dela A única coisa que a Bíblia diz É que no sétimo ano do casamento O marido faleceu E aí a Bíblia diz Ana Filha De Fanuel E eu repito Isso não é normal na Bíblia Porque a própria Bíblia Tem um apego Ao nome do marido O que a Bíblia Está dizendo é O marido dela morreu Mas eu aprendi Orando por esse texto Que pessoas fortes Que foram levantadas Para um tempo de unção e poder Mesmo num período De escassez e fraqueza Elas não são reconhecidas Pela sua dor Mas elas são reconhecidas Por quem a gerou Elas não são reconhecidas Pela sua dor O tempo é escasso O tempo é difícil A separação é difícil E quando Deus me deu esta palavra Eu nem sabia Falei para o pastor no carro hoje Eu nem sabia Da história da pastora Nem sabia Eu falei Mas eu vou pregar sobre a viúva Ana E não existe Coincidência Existe cristocidência Deus te levantou No meio de um tempo de escassez Deus te levantou Num tempo de fraqueza Mas pessoas Que são levantadas Para tempos como esse Não são marcadas Pelo que perdem São marcadas Por aqueles que o gerou Quando a Bíblia vai falar de Ana Não fala daquele que foi Mas fala de quem a gerou E eu quero dizer uma coisa Eu perdi muita coisa Mas o teu RG Não é da tua perda Se você plastificou tua perda Joga ela no lixo Porque o teu RG Vai apresentar De quem você é filho De quem você é filho Ana não é a desempregada Ana não é a vazia Ana não é a triste Ana não é a solitária Ana não é a abusada Ana não é a marginalizada Ana não é a desacreditada Ana é a filha 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 Levanta a mão e grita Eu sou filho Deus manda dizer O tempo do silêncio Não vai matar a filiação O tempo do silêncio Não vai matar a filiação As perdas não vão roubar Não venha dizer para mim As suas dores Há pessoas que amam Vestir-se de dores Há pessoas que têm conversas De dores Mas a Bíblia diz Ana A profetiza Filha 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 Porque a dor Não pode ser a marca A marca De quem eu sou filho A dor não pode ser a marca Descolhe-se da sua dor Descolhe-se da marca Da sua dor A sua dor Só torna você Uma vítima Mas a filiação Torna você Príncipe Eleito Sacerdote Nação santa Povo adquirido Tomado de glória A dor só faz as pessoas Olharem para você E dizer Tadinho A filiação Desnobre Especial Cheio da unção Ou aquele que triunfa Aquele que no pior dia A unção é dobrada Aquele que é Irritantemente Imparável Irritantemente Indestrutível O diabo acorda e diz É hoje É hoje que eu vou usar Tudo que eu tenho Para destruí-lo Ele levanta demônio De um lado Levanta a capetolândia Do outro Faz projeto Ele até te estressa Ele até arranca lágrima Mas quando ele pensa Que te parou Você dobra o joelho No pé da cama E tudo aquilo Que foi tirado Deus repõe Tudo aquilo Que foi tirado Deus repõe E se tem alguém Que vai ter depressão É o inferno Porque você é Irritantemente Indestrutível Labás Eu creio nisso Eu creio Ana A profetisa Profetisa no tempo Do silêncio Profetisa no tempo Que o púlpito Está vazio Profetisa no tempo Do silêncio Filha de Fanuel Filha Fala comigo Não é o que eu perdi É de quem Eu sou filho Para de marcar A conversa Para falar Das suas perdas Marca a conversa Para falar De quem você é filho Para de contar A história A não ser que a história Já tenha levantado Você para a vitória Se a história Se a história Não te apontou Para a vitória Pega essa história Guarda ela Porque só vale a pena Falar de história Se a história É vencedora Se a história Aponta para Cristo Se a história Faz alguém olhar E dizer assim Não é possível Que você está vivo ainda Glória a Deus Pela tua vida Não é possível Que tu não enlouqueceu Não é possível Que tu não se drogou Não é possível Que tu não se matou Glória a Deus Pela tua vida Quem tem uma história Linda para contar Não é o que você perdeu É quem te gerou Mas o texto Dispõe de novo Para mim Ana A profetisa Filha de Fanuel Da tribo de Azer 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 Era uma Tribo dos doze Filhos de Jacó Era uma tribo Pequena Sem muita expressão Não era uma tribo Famosa Mas quando a Bíblia Vai dizer de quem é Ana Vai dizer que ela é Ana Ela estava ali Ela é Ana Filha de Fanuel A profetisa Azer Foi um dos filhos De Jacó Com Lia É uma tribo Quase sem expressividade Nenhuma Mas um dia Jacó Vai abençoar Essa tribo Eu quero ler com você Em Gênesis 49,20 Gênesis 49,20 Jacó está abençoando Seus filhos E ele vai abençoar Essa tribo De onde a Ana vem Gênesis 49,20 Se a gente puder colocar aqui Olha a promessa A bênção Que Jacó derrama Sobre essa tribo A mesa de Azer Será Será farta Ele providenciará Manjares Do rei Ana A profetisa Filha de Fanuel Da tribo De Azer A promessa Que Jacó derramou Sobre essa tribo É Não é que eles Teriam apenas Alimento Mas eles teriam As mãos cheias De sustento Para alimentar Mesas de reis Mesas de reis Significam Mesas de governo Mesas de decisões Mesas de presidências De empresa Mesas de presidências De tomar Presidências de igreja Presidências de escolas Lugares de nobreza Lugares de decisão É desta tribo Que Ana vem E há uma promessa Que nesta tribo Sempre haverá alimento Não o alimento Para ela comer Mas o alimento Para ser servido Não para qualquer pessoa Mas para ser servido Para príncipes Para realeza É uma comida nobre Para mesas de reis Eu não sei para quem Eu estou pregando aqui Mas Deus te chamou Porque há príncipes Que você vai alimentar Há pessoas de governo Que vão se alimentar Daquilo que Deus Colocou na tua vida Ana vem da tribo de Azer E o chamado Da tribo de Azer É Você vai ter comida Farta na mão E vai colocar Na mesa de príncipes Vai colocar No lugar de governo E autoridade Levanta a mão para cá Não se subestime Porque o tempo É difícil Não ache que Deus Esqueceu de você Eu quero declarar Esta benção Sobre a tua vida Esta mesma benção Que estava sobre Ana Sobre você também A mão cheia de alimento A mão cheia de provisão Lugares de confusão Lugares de estresse Lugares de gritaria Lugares de baderna Você vai entrar Nesses ambientes E Deus te dará clareza Deus te dará respostas Pessoas mais ricas Que você Pessoas mais influentes Que você Vão parar para ouvir Porque Deus te dará alimento Escuta o que Deus Manda eu te dizer Aqui João Pessoa Escuta o que Deus Manda eu te dizer Igreja da Liberdade Escuta A mesas Esperando o teu alimento A mesas Mas passou um tempo Moisés também profetizou Sobre a tribo de Azer De terem o nome O capítulo 33 Versículo 24 Ana estava ali A profetiza Filha de Fanuel Da tribo de Azer De terem o nome O capítulo 33 Versículo 24 Agora não é mais Jacó Que profetiza Agora quem profetiza É Moisés E Moisés diz A respeito de Azer Disse Bendito é Azer Entre os filhos Seja ele favorecido Pelos seus irmãos E banhe Os seus pés No azeite Jacó diz Suas mãos serão Fartas de alimento E alimentarão A mesa de príncipes Moisés diz Ele será bendito Entre os seus filhos Porém Seus pés Serão banhados De azeite A segunda palavra Que Moisés derrama É azeite nos pés É o azeite Que faz escorregar Não escorregar Para cair Mas o escorregar Para rapidez É alguém Que desliza Na velocidade É alguém É alguém Que faz mais rápido E mais E o tempo É otimizado Você vai sair Desse culto Com sustento Nas mãos E azeite Nos pés Coisas que Estavam lentamente Acontecendo Na sua vida Coisas que Você diz Pastor Pelo meu Projeto É para 10 anos Pela minha Matemática E você não pode Esquecer Que o que Deus Tem para você É maior que você O que Deus tem para você Teu dinheiro não paga O que Deus tem para você Teu network não alcança O que Deus tem para você Pastor eu fiz um projeto Maravilhoso Você paga? Se você paga Joga esse projeto no lixo Porque o que Deus tem para você Você não paga O que Deus tem para você Você não tem na conta O que Deus tem para você Você não sabe fazer O que Deus tem para você Você vai acordar de manhã Dobrar o joelho e dizer Papai Se o senhor não for comigo Eu vou quebrar Se o senhor não for comigo Eu vou enlouquecer O que Deus tem para você Não exalta você O que Deus tem para você Exalta Ele Então vou olhar para você e dizer Eu te conheço, eu joguei bola com você Eu andei com você Eu sei onde você mora Isso não é normal, só está acontecendo Porque Deus está na sua vida Eu quero viver uma vida assim Fala comigo, alimento nas mãos Azeite nos pés É por isso que alguns vão dizer Como é que fala que é tão perseguido E continua com sustento na mão e é veloz Como é que diz que continua Fala que tem tanto problema, tanto problema E não para Tanto problema, tanto problema É porque nós temos azeite Fala comigo, eu tenho azeite Então estava a Liana A profetisa Filha de Fanuel Da tribo de Azer Só que o texto diz também No versículo 36 De Lucas 2 Que ela era de idade avançada Ela era uma velha De 84 anos E diz que ela ficou viúva Põe o próximo Põe o 37 Volta por favor 36 Ela era muito idosa Tinha vivido com o marido 7 anos Nós amamos o número 7 Sim ou não? Porque 7 é o número da Perfeição A gente ama fazer campanha de 7 Não é? 7 mergulhos De Namã Sim ou não? 7 voltas Para os muros Caírem em Jericó 7 7 é o número maravilhoso 7 noites de milagre 7 noites 7 meses O número 7 é o número Divino É o número maravilhoso E é fácil E é fácil para nós Falarmos do número 7 Remetendo o número 7 Para a vitória Mas eu aprendo que O tempo de Deus Não é perfeito Só quando a gente ganha Mas o tempo de Deus Também é perfeito Quando nós perdemos A Bíblia diz que Com 7 anos de casada Ela ficou viúva Com 7 anos de casada Então É legal quando São 7 voltas E as muralhas caem É maravilhoso Quando são 7 mergulhos E a lepra vai embora Mas também é uma bênção Quando Depois de 7 anos de casada Deus recolhe o marido dela É por isso que alguns Depois das perdas Continuam firmes Porque uma coisa É você perder do nada Outra coisa É você perder na presença de Deus Uma coisa é você perder frio Outra coisa é você perder Cheio do Espírito Santo E eu quero dizer Que Deus não é só perfeito Quando faz o que você pede Deus também é perfeito Quando faz o que você não pede Deus não é só perfeito Quando Ele abre a porta Deus é perfeito Quando Ele fecha a porta E eu fico Por alguns momentos Fechando os meus olhos Algumas vezes E agradecendo a Deus Por não ter feito Tudo o que eu pedi Alguns momentos Eu fecho o meu olho E falo Deus obrigado Como eu fui burro Obrigado por ter tirado Daquela pessoa da minha vida Que eu quis que ficasse Obrigado por aquela amizade Que quando aquela pessoa Me bloqueou na internet Eu falei Meu Deus O que eu fiz Fiquei remoendo minha vida Remoendo minha vida Mas uma das coisas Que eu aprendi É que a honra Não é só quando eu conheço alguém A honra também É quando Deus afasta alguém de mim É quando Deus faz Essa pessoa me esquecer Esquecer de me convidar Para ir para as festas Esquecer Porque tem pessoas Que se eu não conseguir soltar Deus vai fazer elas Soltarem de mim Eu só sei de uma coisa Quem não combinar Com a sua oração Não vai ficar na sua vida Quem não Quem não combinar Com o propósito Não vai ficar Quem não combinar Com o chamado Não vai ficar Por isso Anda com as mãos abertas Se prepara Porque algumas pessoas Vão começar simplesmente Não querer mais jantar com você Não querer andar com você E quando você fala Meu Deus O que está acontecendo Deus está dizendo Siga 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 Porque eu sou bom Quando dou E eu sou bom Quando tiro Eu sou bom Quando vivo E sou bom Quando murcho Eu sou bom Quando falo E sou bom Quando fico em silêncio Eu não sei Para quem Eu estou pregando aqui Mas uma coisa É perder no sexto dia Sexto dia É o dia do homem Mas sétimo dia É o dia da perfeição É o dia de Deus Não perca no sexto dia Perca no sétimo dia Se for para perder Perca no tempo de Deus Se for para perder um carro Pastor Perdi um carro Mas onde você está Eu estou na casa de Deus Deus vai fazer esse carro perdido Se transformar em um milagre Pastor Perdi meu emprego Mas onde você está Eu estou na célula Eu estou buscando a Deus Uma coisa é perder o emprego Na casa de Deus Outra coisa é perder o emprego No mundo Se for para perder Ter que ser no altar Se for para perder Ter que ser em sacrifício Se for para perder Ter que ser adorando Se for para perder Porque Deus tem um jeito especial De fazer aquilo Que ia me matar Me fazer virar vitamina Deus tem um jeito especial De fazer a vergonha Virar dupla honra Deus tem um jeito especial De fazer a cova Que abriram para mim Se transformar Num trampolim De avivamento E milagre E eu não sei Para que eu estou pregando aqui Mas Deus manda dizer Só pelo fato De você estar aqui O velório Que está marcado Para amanhã Que o diabo Acabou de ser cancelado Pode anunciar Aquele que ia morrer amanhã Hoje está recebendo vida E vida em abundância Eu creio na palavra Sete anos Sete anos Porque toda a vida É perfeita Você é governado Pelo Espírito Deus sabe O que está fazendo Ao longo da minha vida Eu já vivi coisas Que eu não gostei Mas você tem que esperar Os capítulos se desenvolverem Porque tudo vai fazer sentido Um dia Nós somos muito empolgados Quem é que nunca comprou Um produto que não precisava Só porque o vendedor Criou uma escassez Quem trabalha com venda Sabe que O primeiro pilar De um bom vendedor É gerar escassez Ele vai dizer para você Que o produto que ele vende É muito bom É raro E que se você não comprar Naquele momento O produto ou vai acabar Se você der uma volta no shopping A probabilidade de você Não voltar mais na loja É 80% Então quem trabalha com venda Trabalha com emoção Mas emoção é igual diarreia Vem forte e passa logo É emoção é igual diarreia Passa logo Eu me lembro uma vez Estava em casa Minha esposa passando roupa E eu vi um comercial De um vaporizador Daquela loja Não sei se tem aqui Em João Pessoal Que vende um monte de coisa Que não serve para nada Mas vende É essa mesmo aí E eu falei Amor Larga esse ferro agora Nossos problemas estão acabados Olha isso aí Eu vou passar roupa A partir de hoje Desliga o ferro Vamos para o shopping Fui para o shopping Fui na loja Comprei O bendito do vaporizador Que passa roupa E tal E levei para casa Eu montei E tal E aí comecei E o negócio não ficava bom E na loja ficou Na loja eu testei Na calça jeans Testei numa camisa Que tem lá Mas era da loja Não era minha E aí eu fiquei Pistola da vida Voltei na loja Reclamei Aí mudou o discurso Aí o mesmo O vereador falou Não moço Não é que passa É que desamarrota Ué Mas Não tem roupa passada Ou não passada Ou a roupa está passada Ou está Tem a categoria Roupa desamarrotada Que roupa é essa? Ah Ela não está passada E nem não passada Ela está desamarrotada Aí devolvi o negócio E comprei mais duas inutilidades Uma máquina de pão Que eu nunca usei na vida Enfim O que eu quero dizer É que Satanás Ele vai tentar Blefar com você Ele não tem a verdade A única coisa que ele tem É como um jogador De cartas Que ele diz Que ele tem uma carta Que ele não tem E se você não souber Quem Deus é Você vai se perder A tribo de Azer Era da Galiléia Era a tribo Que gerou A Galiléia E quando Jesus Começou seu ministério Muitos falavam Não tem profeta Na Galiléia Mas Ana já existia E Deus te disse Ana Ah Profé Você entende Que não dá Para se basear Na opinião das pessoas Você não pode querer Que as pessoas Validem teu chamado Teu ministério O ministério Com Deus É muito solitário Irmãos Porque o diabo Tem uma pergunta Pastora A pergunta do diabo Para enfraquecer A sua fé É uma só Sabe qual é? Mas como? Você está animado Você tem um sonho Você tem um sonho Para o teu filho Se converter Teu marido Vir para a igreja Tua empresa Faturar Seu ministério Crescer A igreja romper Aí você começa A compartilhar Aí Satanás Vai usar Uma das pessoas Para perguntar Para você Mas como? Quando você Tem que responder Essa pergunta Você vai querer Racionalizar O que é espiritual Você vai querer Colocar numa lousa O que é espiritual Você vai querer Colocar num livro Vai querer fazer conta E tem coisas Que não dá Para explicar Não dá Para fazer conta O que Deus Tem para você Não se faz conta Por isso você tem Que tomar cuidado Com o que você Compartilha Mas como? Vai fazer você Sair do espiritual Para tentar conversar Com recursos naturais E o que Deus Tem para você Não fecha Na conta humana O que Deus Tem para você Só é possível Ver quando Deus Despontar Então é por isso Que algumas coisas Fecha a porta Do teu quarto Vai para o secreto Pastor o tempo Está fechando Lá em casa Pastor o tempo Está fechando Na empresa O tempo fechou Para Ana Não tem profecia Não tem revelação Não tem milagre Mas ela continuava Dia e noite Jejuando na casa de Deus Até o dia O dia que entra Aquele menino Enquanto o outro profeta Está dizendo Me leva Me leva Ela se aproxima Ela se aproxima Da criança Ela não pega A criança no colo Ela não prega Ela não pega A única coisa Que a Bíblia diz Que ela faz Ela aponta Dizendo É ele É ele Ela começa a pregar Porque aquilo que ela esperou 84 anos Estava acontecendo Eu quero declarar Em nome de Jesus Há uma visitação Nos próximos dias Eu não estou aqui Para fazer macumba gospel Eu estou apenas Para dizer o que Deus Manda dizer Nesse altar Que é ungido E já que há homens E mulheres de Deus Que passam por aqui Deus manda te dizer Fique atento Porque se você se ausentar Você vai perder Ó Aqui eu encerro Nas nossas igrejas A gente agenda O dia da apresentação Da criança Não sei como é aqui Agenda? Pastora Lá na Lírio O pai e a mãe Vai lá na secretaria Fala Eu preciso apresentar Meu filho A gente fala o dia A família que vai apresentar A criança Traz os familiares Tira foto Não pense que o dia Da apresentação de Jesus Era como nos nossos dias Que Maria foi lá Na secretaria do templo Aí alguém foi lá E pôs um cartaz Ó Domingo que vem Vai ter a criança Aqui Jesus Não Ninguém sabia O dia que a criança Ia se apresentar É por isso que você Não pode se dar o direito De se ausentar Porque nem todo culto De milagre Vai ter uma faixa lá fora Dizendo culto do milagre Nem todo culto de avivamento De poder de Deus Vai ter uma campanha Dizendo Campanha do avivamento Tem dias Que o avivamento Vai chegar Num culto Que ninguém Nem vai chamar De avivamento É só uma reuniãozinha Dos jovens E no dia Daquela reuniãozinha Vem um fogo De Deus Que nunca desceu Que nunca desceu No estádio Que nunca desceu Nem no Trouxe o pastor Mais renomado Veio aqui o Billy Graham Não veio Porque tem dias Que Deus só quer Contemplar A sua consistência Quem gosta De culto famoso É a gente Quem gosta De pastor famoso É a gente Quem gosta De banda famosa É a gente Deus gosta De coração disponível É só isso que ele gosta Tudo isso aqui É pra você Não vem falar pra mim Que esse som é pra Deus É pra você Esses instrumentos aqui Não é pra Deus É pra você Esse microfone aqui Que eu estou pregando Não é pra você A única coisa aqui Que é pra Deus É você Só você aqui Que é pra Deus Mas a Bíblia diz Que ela não se ausentava Fala comigo Ela não se ausentava Dia e noite Tem coisas Que só vão acontecer Na vida Daqueles que não se ausentam Não se ausenta Irmão Se venha chorando Venha quebrado Venha sujo Venha pastor A pomba cagou na minha cabeça Vem lavar a cabeça Aqui no banheiro da igreja Vem pra cá Pastor não deu tempo De passar desodorante Vai no banheiro Paga Passa sabonete líquido Tá tudo certo Então levanta a mão E os irmãos Desmaia do lado Tá tudo certo Mas venha Não se ausente Não deixa nada Te ausentar Pastor mas eu estou frio Vem buscar sua dracma Aqui dentro Vem varrer teu chão Vem acender tua lâmpada Venha dar teu glória Venha 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 Não se ausente Venha porque é assim que as algemas quebram É assim que os grilhões quebram É assim que Satanás sai É assim que o poder vem É assim que a glória manifesta Não se ausente não Ah meu grupinho desanimou Vem você sem grupinho mesmo Ah quem me dava carona não vem mais Vem sem carona Vem de Uber Vem a pé Vem de jegue Vem correndo Vem de bicicleta Mas não se ausenta não Porque vai ter o dia que ele vai entrar Vai ter o dia que você vai olhar e dizer É ele É ele É ele É ele que eu estou esperando É ele que vai preencher a minha alma É ele que vai curar a vida da depressão É ele que vai me limpar Vai me lavar Ah eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão Agora tem uma lição de casa pela frente Não basta só ouvir Tem que praticar Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você Juntinho para te ajudar nessa missão Quero agradecer a todos que investem aqui no canal Que abençoam Graças às suas doações Nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você E lembrando que além dos sermões Nós temos todo um menu de atividades aqui no canal De segunda a sexta-feira às dez da manhã Pense ore Todos os dias À meia-noite Clamor da madrugada E aos sábados Temos um motivacional metanoia Para virar chaves na sua vida Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde E nos vemos aqui no próximo conteúdo Deus te abençoe Meia-noite Obrigado.